Olá, seja muito bem-vindo ao sexto vídeo da série Como aumentar a produtividade da sua equipe. Essa série foi baseada em cima de uma pesquisa realizada pela Gallup com mais de 400 instituições globais, empresas globais e pesquisando mais de 80 mil gestores, 80 mil executivos. Então, quais foram os 12 aspectos que mais impactavam a produtividade de uma equipe? Estamos agora no aspecto de número 6 e, por causa disso, vamos recapitular desde o primeiro. O primeiro aspecto é a clareza da entrega, ou seja, as pessoas precisam saber exatamente o que elas precisam fazer. Depois, elas precisam ter os recursos necessários para fazer isso. Por exemplo, até o Rambo precisa de uma faquinha para vencer a guerra. Depois, aquilo que a pessoa faz de melhor precisa ser exatamente a função dela. A melhor coisa é você ter a pessoa certa no lugar certo. Depois, veio a ideia do reconhecimento. Como que você reconhece e mantém um ritmo de reconhecer todo o extra que cada pessoa da sua equipe faz. E se importar com as pessoas da sua equipe. Se importar com o que está acontecendo na vida delas. Se importar com os seus sonhos, os seus desejos e os momentos circunstanciais que possam ocorrer enquanto elas estão trabalhando contigo. A dica de número 6 é você encorajar as pessoas a se desenvolverem. É você estimular as pessoas a saírem da zona de conforto. Sabe? Chegar numa pessoa e falar, olha fulano, eu vejo mais potencial em você. Eu imagino você com uma condição de fazer A, B, C. Então você estimula a pessoa a pegar novos projetos. Você estimula a pessoa a aprender coisas novas. Desenvolver novas habilidades. Você, de repente, estimula a pessoa. Vamos ver junto esses livros. Vamos fazer junto esse curso. Então, estimular esse desenvolvimento é você demonstrar para a pessoa que você enxerga nela. Mais potencial, talvez, que ela mesma esteja enxergando neste momento. Então, isso faz parte do papel da liderança. Geralmente, essa é uma das descrições do papel de um líder. O líder é capaz de enxergar nas pessoas que lidera um potencial ainda maior do que as próprias pessoas enxergam em si mesmas. Então, na medida que você encoraja as pessoas a se desenvolverem, você está aplicando a dica de número 6. Então, eu quero te convidar o seguinte, durante essa semana, pense o seguinte. Como que você poderia abordar cada pessoa da sua equipe e encorajá-la a se desenvolver em uma nova habilidade ou em um novo conhecimento? O que você vai propor para cada pessoa da sua equipe? Escreve aí, se planeje, durante a semana executa, porque assim você estará construindo as condições para a sua equipe performar em um nível superior. Te espero aqui com o próximo vídeo, mais uma dica de como tornar a sua equipe ainda mais produtiva. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.